Olá lindezas do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, gente? Hoje é dia de festa, hoje é o dia do meu aniversário, 22 do 8 de... não vou falar. Como vocês podem ver lá atrás, gente, hoje estou fazendo 31 anos, eu fiquei pensando o que gravar para vocês, eu não tinha muita opção e eu pensei em fazer uma tag, mas eu resolvi não fazer uma tag. Eu vim aqui só para dar os meus agradecimentos a todos vocês e dizer e passar uma pequena mensagem para vocês e a seguir vai ter muitas fotos para vocês verem de um ano da minha vida que eu passei tantas adversidades, mas eu dou graças a Deus que em cima dessas adversidades, Deus sempre esteve comigo e eu consegui vencer, gente. Eu passei momentos difíceis no ano de 2018 e hoje eu venho aqui em 2019 para agradecer a vocês, primeiramente a Deus e segundo vocês que sempre estiveram aqui no canal me dando uma força, não só aqui no canal, como também no Instagram, no privado, as pessoas mais próximas, aquelas mais de longe também que sempre estiveram comigo e que foi um dos motivos que eu segui gravando aqui para o YouTube, porque foi um meio que eu tive que eu consegui, gente, me libertar de algumas coisas e eu dou graças a Deus e hoje eu completo 31 anos da minha vida. Isso é motivo de agradecimento, porque muitas pessoas pensam que eu tenho só 25 anos, 19, 22 e isso é um privilégio muito grande de chegar aos 31 anos e com as pessoas me dando 22 anos. Gente, é de muita alegria. Vou pôr algumas fotos a seguir de acordo com que de um ano de 2018 até agora, como que Deus foi fazendo na minha vida. Eu só tenho a agradecer muito, muito, muito. Eu passei aqui bem rapidinho para deixar essa mensagem para vocês, que quando vier as adversidades, nunca desanime, não desista, porque Deus é o maior de todos nas nossas vidas e ainda que você não veja caminho, não veja saída, pensa que não vai dar certo, pensa em desistir, não desista, persista e tenha fé, confia no nosso Deus que é grande, é maravilhoso e assim como Ele fez comigo na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Não sei se vocês sabem, se vocês já viram algum dos meus vídeos aqui que eu comentava que no ano passado eu passei por uma crise muito forte de depressão, tive algumas recaídas, mas, gente, eu posso dizer que Deus fez um milagre na minha vida e eu estou aqui agradecendo a Deus nesse dia maravilhoso, que é o dia do meu aniversário, num dos meus vídeos que tem aqui 35 fatos sobre mim, eu falo sobre o que eu passei. Hoje eu vejo a vida diferente, eu tenho muita vontade de viver, de ir para frente, de crescer, de desenvolver tudo aquilo que eu não consegui desenvolver no passado. Eu passei por momentos difíceis que não provém falar, porque não convém, porque hoje eu me sinto liberta de todas essas coisas. Hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada. Agradeço a Deus, porque enquanto, vou ficar um pouco de pé, que enquanto eu passei muitas coisas, agradeço a Deus pela minha família. Gente, eu quero dizer que o YouTube, não o YouTube, mas gravando vídeos aqui, me ajudou muito, muito, muito. E hoje é dia de festa, não vai ter bolo, porque esse ano eu não vou fazer nada, eu estou bem tranquila. Hoje é um dia meio corrido para mim, não trabalhei na parte da manhã, mas tenho que trabalhar mais tarde, então não vou ter tempo. Então, lindezas, eu só passei aqui para falar isso para vocês e segue a sequência aí das fotos, fotos, fotos assim, que passo a passo de tudo, de momentos felizes da minha vida, de tudo assim que Deus vem fazendo comigo. Eu sou muito, muito agradecida a todos vocês que me acompanham aqui no canal. Gente, hoje eu não vou nem pedir para se inscrever, nem deixar like, eu só vim aqui mesmo para passar essa mensagem. Se algum dia alguém falar para você que você não é capaz, não acredita, inveja, segue adiante, porque você é capaz. Com Deus todos nós somos capazes de vencer. Então, essa é a mensagem de hoje, gente, não desista, persista, lutar sempre, desistir jamais, porque Deus é maravilhoso. Gente, é isso que eu tenho para vocês, segue a sequência das fotos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.